Então chá! Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é só me de ficar, ficar, ficar Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não finar na solidão Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você que se lembra Quando chorei por você Pode chorar, mas é normal Você não vai me convencer Pode chorar Você que se lembra Quando chorei por você Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é só me de ficar, ficar, ficar De que rolar Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não finar na solidão De mão em mão De quem não merece sofrer Você que se lembra o que é amar Pode chorar Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra do quanto chorei por você Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Por isso pode sorrir Não vai me convencer